Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias de sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua descia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens, soprada pela tempestade O tempo passou com as nuvens, soprada pela tempestade Onde está minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata A lua descia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos e pra você fazer serenata Tchau, tchau 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 Tchau